Família, vem comigo que hoje eu vou te ensinar um mousse de leite ninho cremoso, aerado, super levinho e o melhor. Fica pronto em 10 minutinhos, bora conferir. Aqui numa travessa você vai misturar 200 gramas aí de leite em pó, 100 gramas ou meia caixinha aí de creme de leite e meia caixinha também, ou se você preferir pesar, 200 gramas de leite condensado. Bora misturar isso daqui muito bem até ele ficar assim, olha. Ele vai virar quase que uma pastinha mais grossa, mais pesada e é assim mesmo que a gente precisa dele, tá? Agora numa outra travessinha a gente vai bater 300 ml de misturinha pra chantilly bem gelada, tá? Deixa ele aí uns 20 minutinhos no freezer antes de bater, que vai bater melhor ainda. Vou bater ele aqui até ele ficar assim, olha, bem firme mesmo, tá? Eu quero esse chantilly bem durinho. Agora a gente vai pegar aquele creminho que fez aqui no início e misturar nesse chantilly. Tá vendo como que ele fica bem pesado e bem durinho, gente? É assim que a gente precisa dele. Quando ele entrar em contato aqui agora com esse chantilly que a gente acabou de bater tão bem firminho, ele vai ficar nessa consistência perfeita que eu já vou te mostrar. Olha como que ele já fica maravilhoso do jeito que tá aqui, gente. Nem gelado ele tá e fica super incrível. Vou passar aqui pra uma outra travessinha e vou levar na geladeira, mas antes eu quero que você dê uma olhadinha na textura desse mousse aqui de leitininho, gente. Olha isso, que coisa maravilhosa. Fica super bonito. Você pode rechear um bolo tranquilamente com isso daqui que vai ficar simplesmente incrível. Coloquei aqui um plástico por cima em contato e vou levar agora sim pra gelar por duas horinhas. E olha como que ele fica depois de geladinho. Isso aqui é maravilhoso pra você usar em qualquer sobremesa. Fazer um pavê com isso daqui, gente, fica simplesmente espetacular. Só colocar uns morangos frescos picadinhos aqui no meio e servir, gente, fica maravilhoso. Pra recheio de bolo e o que mais você quiser. Esse aqui é um daqueles coringas que nunca mais você vai se separar dessa receitinha, tá? Espero que você faça, gosta e não se esquece. A gente sonha, fazer Deus que realiza. Tchau! Tchau! Tchau!